Música Aqui no Rio Grande do Norte, em Nicia Floresta, nós ficamos hospedados no Praia Bonita Isó. Música O Praia Bonita fica na Praia de Camurupim, município de Nisa Floresta, que fica a 30 km de Natal. O Praia Bonita tem 150 apartamentos, tem a piscina que ela percorre todo o empreendimento. Então praticamente todos os apartamentos estão de frente à piscina. Na frente temos a Praia de Camurupim, que é uma praia bastante calma, porque tem os arrecifes, que faz uma barreira, deixando a praia bem tranquila, sem muita onda, muito boa para criança, para idoso. E atrás do hotel temos a Lagoa de Arituba, uma lagoa também muito boa, com restaurantes e funciona todos os dias. É, temos o nosso restaurante, que serve café da manhã, almoço e jantar. Nós trabalhamos o sistema de café da manhã, meia pensão, que é café e jantar. Pensão completa, que é café, almoço e jantar. E também no All Inclusive, que é café, almoço e jantar, mais petiscos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Temos também aqui o Bar da Piscina, que funciona até 18 horas. E temos o outro bar, Bar Social, que funciona até 23 horas. É bem, a gente tem aqui praias belíssimas, como Tabatinga, Camurupim, Barreta. Temos mais de 26 lagoas. A Lagoa do Carcará, Lagoa da Arituba, entre várias, são 26 lagoas. Temos muito camarão, frutos do mar. Então assim, Nízia, ele tem muito atrativo. E o hotel, recentemente, tem investido bastante em sustentabilidade? O Praia Bonita, esse ano, ele foi contemplado com o selo do Instituto Chico Mendes, que é um instituto bem conceituado, tem sede no Paraná. E assim, a gente passou por uma avaliação bastante rigorosa e criteriosa. Foi um formulário de mais de 30 páginas, foi respondido, mostrado fotos. E assim, o que esse selo representa? O selo representa que o hotel tem uma sustentabilidade, com energia solar, com reaproveitamento de água, entre várias outras coisas. O biodigestor é um sistema que o cliente, ao usar o papel higiênico, por exemplo, ele coloca no próprio vaso sanitário, e aí passa por todo um processo de tratamento. E esses resíduos são usados como adubo para as plantas. Então todas as nossas plantas aqui são adubadas com esses resíduos. Como é que faz para comprar um pacote? Bem, temos o telefone 84-3230-1209, que vai cair direto no setor de reservas. Temos o nosso site, www.praibonita.com. Temos o nosso WhatsApp, 849-8823-9090. Qualquer um desses meios você será atendido e poderá fazer a sua cotação. A gente tem parceiros aqui que fazem o trânsito do aeroporto para o Praia Bonita. Tem que agendar um pouco antes, mas temos alguns parceiros que têm o trânsito do aeroporto para o Praia Bonita. E Praia Bonita para o aeroporto.